Olá, boa tarde. O governo agora está de volta. O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional nesta tarde o projeto de lei com a primeira parcela da reforma tributária. O texto encaminhado institui a contribuição social sobre operações com bens e serviços, chamada CBS, e altera a legislação tributária federal. E em instantes, o Ministério da Economia concederá uma entrevista coletiva por videoconferência para detalhar o novo modelo de tributação sobre bens e serviços. Nossa equipe acompanha tudo e volta com mais informações nos nossos telejornais. A Caixa Econômica Federal fechou o cerco contra fraudes que envolvem os pagamentos do auxílio emergencial. O presidente do banco, Pedro Guimarães, afirmou hoje que a instituição bloqueou milhares de contas digitais por suspeitas de irregularidades. Ele explica que depois desse pente fino, os beneficiários já podem pedir o desbloqueio das contas digitais. Para isso, basta ir a uma agência da Caixa com documento de identidade. Centenas de milhares de contas foram suspensas. Nós temos as provas de várias dessas, da grande maioria, que foram utilizadas por hackers. Eu não vou dar o detalhe aqui, Priscilio, você entende o porquê. Mas algumas pessoas são pessoas honestas e que foram penalizadas porque nós, para salvar e defender o dinheiro público, nós fizemos uma medida que foi um pouco mais forte. Nós cancelamos, suspendemos centenas de milhares de contas, sim, e nesse momento as pessoas podem pedir o desbloqueio. Só que o que acontece para pedir o desbloqueio? Ela vai ter que mostrar que é ela mesma. O presidente da Caixa garante que nenhum beneficiário regular será penalizado e que as pessoas que tiveram as contas canceladas receberão todas as parcelas. A gente fica por aqui e continue bem informado pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.